Ah, que isso? O cara foi promovido a faixa marrom em menos de 24 horas, que absurdo! Então, fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. Tá, galera, eu sei que a gente fala bastante do Gordon Ryan aqui, tudo que ele faz a gente comenta, mas, cara, toda vez que eu posto nos stories, ou então quando eu nem posto, vocês me mandam pedindo para eu traduzir, ou então para explicar o que está acontecendo, e eu não posso negar um pedido de vocês, né? Então, vamos lá entender essa saga, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e faça parte dessa comunidade que fala de Jiu-Jitsu todos os dias. O que aconteceu? O Gordon, sempre que pode, ele cutuca todo mundo nas redes sociais, né? Principalmente o Preguiça, certo? Aí, quando o Preguiça postou a sua opinião sobre o fechamento da IBJJF, o Gordon foi lá, criticou ele, fez vários stories, a gente falou sobre isso aqui já no canal, se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. Aí, nessa quinta-feira, dia 21, o Gordon publicou o pôster do ADCC em suas redes sociais, e disse que acabou de perceber que lá tem todos os atuais campeões da ADCC, e não porque que o Preguiça está no pôster. Sendo que ele foi jogado na mesa como se fosse uma luta de WWE, e desistiu. Ficou 2x0 para o Galvão no placar. Ele só está lá por causa do Gordon Ryan, a carreira dele toda é construída em torno do Gordon Ryan. Então, o Gordon pediu o agradecimento público do Felipe por mantê-lo relevante, mesmo com a sua terrível performance no Nogui ultimamente. Ele também quer começar uma petição para retirar o Preguiça desse pôster, já que ele não conseguiu acertar nenhum movimento ofensivo contra um cara de 80 anos, que não acerta uma finalização em um atleta ranqueado no Nogui há quase uma década já. O Preg, claro, não deixou isso barato, e postou esse meme dele e do Gordon em suas redes sociais, onde lá ele explicou que o Gordon está reclamando pelo fato de ele estar no pôster, e então ele falou o porquê de estar lá. Ele falou dos seus títulos, dizendo que ele é o campeão absoluto da DCC, Double Gold no Mundial Nogui, que já bateu no Gordon duas vezes, sendo uma delas estrangulando ele na boca. Isso sem mencionar todos os títulos mundiais, Abu Dhabi, Europeu, Brasileiro no Kimono. Kimono? Isso se o Gordon souber o que é Kimono. Os resultados falam por ele mesmo, sempre lutando contra os melhores, diferente do Gordon, né? Que não lutou com ninguém duro nos últimos três anos. Então, o Preguiça finalizou o post dizendo para o Gordinho esquecer ele, que em setembro eles vão ver o que acontece no ADCC. Que isso, galera? Será? Será que nesse ADCC a gente vai conseguir ter essa luta entre os dois? E se acontecer? O Preguiça pede música no Fantástico ou o Gordon Ryan leva essa? Ah, galera, é zoeira, viu? É zoeira. O Gordon Ryan não foi graduado a faixa azul pelo Musumet, depois a faixa roxa pelo Meregale e em menos de 24 horas a faixa marrom também pelo Meregale. Ele é faixa preta desde 2016. De acordo com a BJ Heroes, o Gordon Ryan começou a treinar jiu-jitsu com 15 anos e o Tom DeBless assumiu a turma. Quando ele era faixa branca 4 graus, ele conheceu o Gary Tone, que havia acabado de ser graduado a faixa marrom na época. Mas já era considerado um dos talentos em ascensão do esporte e o aluno mais talentoso do Tom. Aí os dois se tornaram amigos, o Gary começou a dar aula em uma academia e então o Gordon Ryan ingressou em suas aulas. E lá ele desenvolveu suas habilidades técnicas sob orientação do Tone. Na faixa roxa, o Gordon começou a viajar regularmente para Nova York para treinar com outro mentor do Gary Tone, o Danaher. Aí depois de uns 6 meses na marrom, o Gordon Ryan foi graduado a faixa preta em fevereiro de 2016 pelo Gary Tone. Ou seja, galera, é zoeira esse post do Gordon que ele está com a faixa roxa amarrada toda errada na cintura. Bom, né? Pelo menos eu acho que é zoeira. Inclusive essa faixa toda amarrada errada, né? É zoeira, né? Porque na graduação da faixa marrom ele já estava com ela amarrada certinha. Galera, outra coisa que é zoeira é o comentário do Meregale dizendo que o Brasil adora o Gordon Ryan e que torcem por ele. É sarcasmo, galera, é sarcasmo. Eu vi uma galera emocionada, indignada com esse comentário do Meregale dizendo que não, a galera que não gosta do Gordon Ryan não, criticando lá o Meregale. Enfim, é sarcasmo, gente, é zoeira. Muito bom, por sinal. Outra coisa, eles estão de kimono por causa do camping do Meregale para o Mundial. E muita gente até ficou em dúvida como sim o Meregale está treinando com eles de kimono. O Meregale até fez um post falando sobre isso, que ele é um dos caras mais técnicos que ele conhece. Mas treinar com o Donner dá uma sensação de necessidade de evolução porque ele está anos luz na frente e isso o inspira. E alguns amigos até perguntaram para ele como que o Donner vai ensiná-lo o kimono e ele disse que ninguém consegue entender até conhecê-lo. É, bora ver nesse Mundial, né? Uma pena que o Pena aposentou. Queria tanto ver essa luta do Meregale contra o Felipe Preguiça, do Felipe Preguiça contra o Gordon Ryan. Caraca, o pregue está em tudo. Ah, já aproveitando que eu estou falando do Gordon, alguns me pediram para explicar o NFT dele. O que que rola? O Gordon, em parceria com o DJ Fanatics, estão vendendo 100 NFTs do Gordon, com o custo de um Ethereum, que de acordo com a cotação de hoje está valendo mais ou menos uns 14 mil reais. Onde a pessoa que comprar vai ter acesso vitalício a todos os seus instructions a partir da data da compra. Mas aos instructions anteriores não tem acesso, somente os que tiver a partir da data da compra. Além disso, se você for lá comprar o NFT e depois quiser vender, você ainda vai ter acesso às aulas que você já teve. Mas as novas, não. O acesso vitalício é somente para quem possui o NFT. Até o momento que eu gravo esse vídeo, 53 já foram vendidos. Cara, isso é muito massa. Na real, isso é um grande passo para o esporte. Imagina todos os atletas tendo NFT, vendendo assim. Muito legal. Na real, muito massa isso. E aí, galera, vocês comprariam ou não o NFT do Gordon Ryan? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, que custe comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre a opinião do Preguiça, do Herbert Santos, e que o Gordon Ryan achou da opinião deles. E o outro vídeo é uma finalização que o Gordon Ryan fez no Jacobi Couch, no Who's the Born, Gordon Ryan contra o Jacobi Couch, que foi muito massa. Então, se você não assistiu, assista, porque eu recomendo. E o outro. E o outro. Obrigado.